Porque ainda vou ouvir falar da minha história Oi gente, hoje em clima de festa Eu estou aqui com uma das pessoas que eu mais amo no mundo Que se chama William Nascimento Ai dela se ela fala outra pessoa Não, é você Eu amo gente, é sério, eu amo de verdade Gente, não tenho palavra até chegar pro ladinho Tô aqui, tô aqui Eu caindo Eu tava escolhendo o lado mais mago pra sentar E o William, a Gisele, eu tô afundando aqui Mas ó, prazer imenso estar aqui, obrigado pelo convite Serginho tá doido pra contar, viu? Olha lá, Serginho Serginho Olha, Serginho Serginho está morrendo Serginho está morrendo Olha, Serginho tá na nossa vida desde quando, Serginho? Desde quando eu tinha 4 anos Mas foi lá Com 43 Jesus, Serginho Serginho Ah, Bonana, você apareceu, lembra? Aquele dia que você apareceu no portão do meu pai Como assim, Zé? Deu dentro de um cesto Corta Corta não, não corta Não, na verdade Não, na verdade Ai, desculpa Nós, nós fomos Serginho, nós fomos lá na tua cidade Foi, Melo City? Pirapitino Aí você trouxe ele Aí a gente trouxe ele Mentira Não foi verdade Eu não sabia Tocou com o Melo City, nunca mais largou Não foi? A história é dessa não, mas tá bom Pode ser Você vem como? A história não é essa Como é que você vem? Fala Foi, a mãe dele deixou ele Não foi não Não foi não Eu vim pro Rio 16 anos que o meu tio me trouxe Meu tio Antônio Jorge Do Bombeiro Ele que me trouxe pro Rio Aí você ficou aqui e a gente conhece Mas aí eu já tinha conhecido vocês Antes disso Lá em Pirapitino Entendi Entendi Do congresso de Campinas Verdade Jesus Da CPAD É coisa macabra Incrível Vamos ver sim Vamos ver se a gente vai Meu Deus é Deus de vitória Faz a brasa acender Quando o crente dá um glória Ele é digno de honra Ele é digno de glória Abra a boca e glorifica Ele já te deu vitória O meu Deus é poderoso Eterno, bondoso, amado, amigo Ele é o rei da glória Bondoso, amado, amigo, eterno Deus, poderoso Deus Eita, bondeiro Agora vamos ver se sabe mesmo Espera só mais um pouquinho Vai, Maxi Espera só mais um pouquinho Se a benção está demorando Espera só mais um pouquinho O que que é isso? É que eu lembro de tantas vezes Que a Gisele subia no muro Pra ver a gente ensaiar Não, eu olhava do basculhante da igreja Ficava assim Quando vai chegar a minha vez? Vou contar um negócio a vocês Um dia um cantor Que era do Melo Sweet Que eu não vou falar um nome Um dia ele ligou pra mim Aí ia ter uma cantata de Natal Aí tinha Vlad e Leilani Que no meu dedo do céu Quando chegava no Corcundia A gente chegou, meu Deus Aí a gente ficava assim Olhando no portão Todo mundo cantava Aí eu fui cantar Do lado dessa pessoa Ela olhou pra mim e falou assim Fica quietinha Quase que meu dor acabou Naquele dia Tive que desabafar o vivo Não, e a gente tinha esse grupo Melo Sweet E Gisele A primeira viagem nossa Foi, né? Foi A primeira viagem nossa Vocês estavam no portão Não, a gente Melo Sweet Vai, o mundo te espera O Willian Não, foi lindo Aí eu fiquei no Melo Sweet Gisele foi pra Line Record, né? Eu fui E o Willian foi Olha que bonana Max O Willian foi numa viagem comigo De acompanhante E levou Israel, lembra? É verdade Eu fui com a Israel É verdade Levou Israel no colo assim, ó Cuidando de tudo Quando ela foi pra Line Record Naquela época É Aí ela foi na Line Record E eu fiquei no Melo Sweet Aí eu olhava de Gisele E foi E só na Naquelas negócios Da Universal Na terapia Na terapia do amor Na televisão Aí quando eu vou cantar Tem uma história Vai ter Até que um dia Nós fomos pra uma viagem Nossa Ui, não Fala a verdade Qual foi A viagem mais dificultosa Pernosa Da vida de vocês Da minha vida Foi Juvenilha Da minha também Faz um pânico Faz um pânico Foi uma viagem Faz uma música Tipo assim Meu Deus Meu Deus Gente Foram quantas horas de viagem? Foram quantas horas de viagem? A gente foi de? Um dia pra ir E um dia e meio Pra voltar É verdade Não, detalhe Serginho William Ele foi esperto Eu fingi não Tava dormindo Você fingiu Que tinha uma viagem Você ficou no meio do caminho Ah, foi Eu vim de ônibus Serginho veio com barra até aqui Lembra? Que ele pegou Você não ficou sujo de barro na viagem? Muita coisa Eu tenho essa cena até hoje Você e Felipe No meio do barro Com assim Empurrando o carro Felipe Alves, né? Felipe, é E a gente clamando sangue Max Uma coisa absurda E o William Ficou no meio do caminho Foi, pô Nilson A abelha Ficou ele no rosto O Nilson ficava dormindo Aí depois Quando ele acordava Ele Viemos de longe Pra morrer aqui Mas olha A cidade é maravilhosa Até chegar na cidade Que foi complicado Porque a gente errou o caminho Não, gente Só Jesus Foi difícil, viu? Mas olha Um beijo pra todos vocês aí Julbelilha Foi benção de Deus XL e Banda Mas agora a gente vai voltar De avião Foi bom demais Mas foi bom demais Não, foi experiência É porque você não Porque você não ficou quebrado Lá em Minas Com a gente Não Você pegou teu aviãozinho No meio do lugar A fuga Perdeu o freio Já tem mais história Do capítulo Tivemos que ficar esperando Uma outra avanha do Rio Lá em Minas Buscar a gente Verdade Sérgio tem resquício do barco Na perna até hoje Mas assim Foi um prazer Porque essas dificuldades Enriquecem, né Edu? É verdade Né Sérgio? Só nos faz entender O quanto Deus nos ama Ele nos ama Porque a gente Poderia ter caído Na ribanceira Poderíamos ter Sei lá Não sei Alguma coisa Poderia ter acontecido E ele nos guarda Em todos os momentos Verdade E a gente vê O agir de Deus Na sua vida, né Gisele? Você é uma bênção de Deus Nas nossas vidas Sempre cantando Com essa voz maravilhosa Fala a verdade Canta muito Canta, Max Jesus misericórdia Não, eu os amo E assim Eu tô agradecendo a Deus Porque a gente tá fazendo Esse propósito De só ter gente Da minha vida Gente que conviveu comigo Nesse início Nesse canal do Youtube E eu tô muito feliz Por você Tá sempre comigo Meu irmão Meu parceiro Meu primo Meu amigo Né, boa demais Eu quero agradecer Viu Pelo caramba Por essa oportunidade De estar aqui E dizer que Deus é fiel Desemblante Não, eu quero agradecer A Deus Pelo Bonana Pelo Max Por você Pela minha tia Rose Pelo Samuel Que vieram assim Hoje foi uma festa Que uma alegria Então gente Eu quero agradecer A Deus Sabe Por essa oportunidade Sabe De ter feito De ter realizado Esse início No meu canal do Youtube E a gente quer falar com vocês E não para por aí Não é isso? Não para por aqui Nós temos muitas surpresas Mas Vocês não vão perder Por esperar Porque a Gisele agora Acordou pro Youtube Eita glória A hora do Youtube Me esperar Ele vai ficar E daí É daí pra frente Então vocês podem Vocês podem Compartilhar Serginho tá ali Se banhando em lágrimas Você já está vendo O que você vai O que você vai encontrar Porque o canal de Gisele Você pode compartilhar Com outras pessoas Mas agora Você não pode esquecer O que Gisele? De orar A gente não pode esquecer De agradecer Pelas pessoas Que estão envolvidas nisso Vocês não podem Esquecer De acionar O sininho Gisele É isso As notificações Vai 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 Acisa o sininho Ajuda a gente Tá Compartilha Segue ele Segue 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 É isso É isso Lá no Youtube Nos nossos canais Você encontra Variedades Desse jeito A Gisele É isso Não tem como mudar Não tem como ingerçar A Gisele E colocá-la aqui Toda certinha Ela é desse jeito Ri Brinca Vocês não podem Deixar De acionar O sininho Lá Viu Você não pode Também deixar De deixar O seu like E também Deixar um comentário Isso é muito importante Tá certo Porque não adianta A gente chegar aqui E fazer o que a gente Não é Nós somos assim Nós temos Deus Na nossa vida Por isso nós somos alegres Somos felizes E nós temos que passar Para vocês A alegria do Senhor Gisele é uma serva de Deus Dona de casa Mãe E é desse jeito Aqui ó E quando solta a voz Ô Glória A gente quer agradecer Ao Estevão Modolo Com toda Sabe Com toda Sua Sua Profissão Eu quero agradecer Ao Renatinho Ao Diego Que montou Toda essa estrutura De áudio Maravilhosa Como se fosse Um estúdio Que deu na minha casa Eu quero agradecer Ao Estevão Modolo Com o Jeff Que veio com todo Carinho Profissionalismo Nós vimos O clipe do Douglas Nascimento Que ficou lindo Lindo Beijo Douglas Beijo Douglas Eu falei Eu preciso Desse menino Fazendo Essa resenha Essa situação Aqui toda Que a gente morreu de rir Isso enriquece Porque Comunhão Com pessoas Que a gente ama E com as pessoas Pessoas É bom E eu agradeço Deus pela tua vida Eu que agradeço E não adiantaria A gente chegar aqui E ficar falando Tão sério com você Que de repente Você ia passar aí Eu sei que você riu Eu vou cair No sofá agora Pera aí Eu sei que você Você riu com a gente Que você se alegrou E você quer mais E vai ter mais Com certeza Deus abençoe Tchau Até a próxima Fica com Deus Eu agradeço Você não pode esquecer De que? Vai Vamos lá de novo então Você não pode esquecer De? Acionar o sininho É Não Mas deixa aquilo A notificação No like A notificação Tchau.